E aí Clashers, antes de começar o vídeo eu quero indicar uma coisa muito top Domingo agora, dia 13 do 11 no Ibirapuera, na Oca Às 14 horas teremos um encontro de inscritos Mas não é um encontro comum São 14 canais de Clash ao mesmo tempo É isso mesmo rapaziada Flex, Rafa, Molizani, Elbruno Clash, Gustovou Memoplay, NoFarmNoGain, JB O Vinho, o Pierro, o CJ, a Academia Royale, Kaká, Karim Fukuda E o meu irmão Felipoy do canal Rue Brothers Vamos estar lá fazendo uma zoeira com vocês Então quero todo mundo colando lá no Ibirapuera Domingo agora, às 14 horas, na Oca mano Vamos lá fazer uma zoeira E cara, já distribui esse banner aqui que você tá vendo Eu vou colocar pra vocês aí, pra vocês poderem baixar o banner E divulgar em todos os grupos, beleza? Então é isso daí, espero vocês Domingo lá no Ibirapuera Pra fazer uma zoeira demais mano 14 canais ao mesmo tempo Vamos jogar com vocês, vamos fazer torneio Vai ser muito louco rapaziada Então cola lá no Ibirapuera Na Oca, às 14 horas Aqui em São Paulo Chance única hein rapaziada É nóis, vamos pro vídeo Já E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, vamos batalhar aí Contra o treinador No Clash Royale Na versão de desenvolvedora É claro Amanhã tá disponível pra todo mundo O Tornado A nova carta épica do Clash Royale Então vamos lá, vamos ver como vamos sair aí Contra o treinador Vamos ver como vai ser isso daí Coloquei ali meu cemitério lá em cima Já pra levar a torre dele lá em cima Aqui embaixo Eu usei ali ó O meu Tornado Na sequência eu coloquei também A minha Carta do Tronco E zerei a partida Porque lá em cima Já era Eu levei O A torre principal né rapaziada Então vamos lá Vamos ver aqui a outra batalha Contra o treinador Olha que apelão esse combo doido Vou colocar ali em cima novamente o cemitério Naquela torre de cima E aí vamos ver aqui o que vai acontecer Qual a carta que o treinador vai colocar Se ele vai se defender Se não vai Derrubamos ali a primeira torre facilmente Nesse Com esse cemitério Que é uma carta muito apelona Muito apelona E aí ele tá vindo com o Baby Dragon E a Bruxa Eu coloquei do outro lado o Lava Round E vou usar ali meu Tornado novamente Coloquei ali o Tornado Pra tentar dar uma Ajuda ali pra torre né Destruir ali o máximo Joguei também o meu Tronco Combo aí de Tornado com Tronco Acaba ajudando muito A destruir as tropas adversárias E também retardá-las né rapaziada Então pode ajudar muita gente hein rapaziada Esse combo aí pode ajudar muita gente Combei ali em cima Um Lava Round com Mineiro Aqui embaixo conseguimos dar conta Nossa ele soltou a bola de fogo ali com tudo Bom conseguimos dar conta ali da Do Baby Dragon E lá em cima estamos levando a torre Já vamos levar agora com o Lava Round E aí partiu pra torre principal ali com servos Com mega servos Com tudo que tem direito rapaziada É isso aí Batalhando com o Tornado Coloquei o Tornado ali nos Goblins Pra dar uma zoeira de leve E os Goblins foram pro saco Irmão Colocamos ali a vitória Terceira torre com o Lava Round Que tava lá em cima Junto com os servinhos É isso aí Mais uma batalha aí pra vocês Mais um treinador que vai sofrer na mão Do Tornado Eu já dispersei ali ó Já dispensei o Tronco ali Já joguei o Tronco Fazendo rodar esse deck aí Pra poder chegar lá nas cartas que eu quero E vamos ver aí Vamos ver o que vai acontecer agora Eita pô Tá cheio de bagulho aqui Aí coloquei ali o Tornado Na construção Pra vocês verem que não funciona Coloquei ali na torre Ele não faz nada na torre Então não adianta Coloquei ali o Tornado agora ali ó Nas tropas que estavam lá no meio E aí meu servo conseguiu Meu mega servo conseguiu lidar com todas Tranquilamente Com o bacon Do Tronco lá de novo E aí já era irmão Aí finish né rapaziada Aí não tem ideia Bom Esse foi mais um vídeo Batalhando com o Tornado Com a nova carta épica Do Clash Royale Eu vou trazer mais algumas coisas bacanas Bota aqui nos comentários O que vocês querem que eu traga De vídeo Do Tornado Assim que lançar Ou antes de lançar Bom Tô por aqui rapaziada Comenta aí embaixo Que eu faço pra vocês Bom É o rapaziada é o seguinte Queria agradecer Todo mundo que viu o vídeo até aqui E pedir pra vocês darem uma olhada Nesses dois últimos vídeos do canal Esses são os dois últimos vídeos Então se você não viu No Youtube Não avisou Que tá com esse problema muito chato Já cola lá Pra dar uma olhada Nesses dois vídeos Aqui do lado tem uma bola também Com o meu logo Clica lá Se você não é inscrito Você vai direto Se inscrever no canal Pra não perder mais nada Bom É isso daí Agradeço de coração Tamo junto Pra sempre É nóis Fui Tchau Tchau Tchau